LEÃO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você achará mais fácil lidar com os obstáculos e saberá, em especial, como evitar os outros. Você está colocando toda a sua energia em ação construtiva. Pense em relaxar sua mente para manter o equilíbrio. Seu humor está estável hoje, o que faz você evidentemente atraente aos olhos das pessoas que o cercam. Você não consegue resistir ao seu gosto por desafios, mas tenha cuidado com os impulsos e de se envolver muito rápido com as pessoas. Você não está sendo objetivo para tomar decisões radicais em seus relacionamentos próximos hoje. Dinheiro Você será agradavelmente surpreendido ao ser capaz de resolver um problema difícil com muito mais facilidade do que você achava. Trabalho Você terá uma oportunidade de se especializar mais. Não deixe esta oportunidade passar por você. Tenha um bom dia leão. Até amanhã.